Alô, neguinho do Cacheta, pode pra que é nóis, para pé, de Cacheta, ou as favelas conhecidas, mundo forte Então já avisa que a gente alemão, neguinho do Cacheta, vai, vai lá, avisa o sofrimento, a liberdade cantou Vai, vai lá, avisa o sofrimento, a liberdade cantou Vou chegar na quebrada, vou curtir uma balada, com a bebida mais cara, rodeado das gatas Zé Povita pousado, só ando ligeiro, passos bem calculado, pronto para arrebento A meta agora é orar, pros parceiros lá dentro, juiz liberte o réu, acabe com sofrimento Salve, salve, paixada, nova cintra e pachego, marapé minha quebrada, mercadão e são dentro E no canal 2, os menino envolvido, salve, salve TJ, eu bom de Vila Belmiro O Adalama, sétimo céu, Vila Margar, Paqui Bitaru, mexe com o seu testar Morro de Engenho, praia é nóis que tá, na 019, 016 Matam Monte Alto, nós bota pra cantar Então já avisa que a Renan Tchela é moleque do Cacheta, vai! Vai lá, avisa o sofrimento, a liberdade cantou Vai lá, avisa o sofrimento, a liberdade cantou Eu vou chegar na quebrada, vou curtir uma balada, com as bebidas mais caras, odiado das gada Se é por vinta pousado, só ando ligeiro, passos bem calculados, pronto para arrebento A meta agora é orar, pros parceiros lá dentro, juiz liberte o réu, acabe com sofrimento Salve, salve, baixada, Nova Cinto e Pacheco, Marapé, minha quebrada, Mercadão e São Bento E no canal 2, os meninos envolvidos, salve, salve TJ, eu bom de Vila Belmiro Rua da Lama, sétimo céu, Vila Margar, Paqui Bitaru, mexe com o setenta Morro de Engenho, praia é nóis que tá, na 019, 016 Não é tão monte alto, não é bota pra cantar Então já avisa que a Renatinha é moleque do cacheta Vai lá, avisa o sofrimento, a liberdade cantou Vai lá, avisa o sofrimento, a liberdade cantou DJ Ruizu é o fenômeno, o terror dos bandinhas Raça, raça, sessizica, funk.net, que respira em acidente Anderson Sávio e MK, tá fechadão aí moleque